O Willians, bom jogador também, né? Excelente jogador. Tinha problemas disciplinares que ele consertou esse ano, se recuperou. E a gente tem que dar os parabéns pra ele pelo jogadorzaço que ele foi nessa temporada. É um jogador que tá escasso no Brasil, que é um jogador de frente e velocidade, né? Mas aí ele tá preocupado agora com o casamento no próximo dia 27 em Sergipe. Ele vai se casar com a Janaína Carvalho, que é ex-dançarina do grupo Calcinha Preta. Você sabe algum sucesso do Calcinha Preta, Toledo? Não, do Calcinha Suja eu sei, mas do Calcinha Preta não é. É isso? É, não, tem um grupo aí que é cover do Calcinha Preta, é o Calcinha Suja. Tá bem, Willians, não tá? Tá bem, Willians, tá bem agora. Eles já têm dois filhos, estamos juntos há cinco anos. Não, legal, vai oficializar esse relacionamento e que você tem ainda mais responsabilidade, né? Porque... Vai ter que ter muita responsabilidade, né? Aí, ó. Aí, ó, Calcinha Preta. Tem som, Rob? Qual quer dizer? A do meio, viu? A do meio. Como dizia, como diziam os amigos meus lá de Paipendim, o Aleluia, divide com ela. Parabéns ao casal, já é mamãe, então tá em bela forma a Jana Carvalho. Parabéns ao Willians. Então, é casar com a ex-laçaria da Calcinha Preta e voltar para o América. É lógico. E, Willians, você se recuperou, como eu já disse. Tá sendo um jogador moderno que defende e ataca com extrema eficiência. E é importantíssimo o Willians continuar no time do América.